E aí pessoal, continuo aqui no mesmo lugar, de pijama outro, mas de pijama ainda, e queria falar a pedidos do cadernão que eu faço todo ano. Olha, ontem fiquei até as 3 da manhã tecendo meu novo caderno, a capa do meu novo caderno. O ano passado, a capa foi baseada no trabalho da Luciana, uma coaching do Desenhando a Vida à Mão, foi bordada. Essa é tecida com uma inurdidura, olha lá. Então, e nessa época do ano, sempre eu começo a escrever no novo caderno, olha, hoje eu já fiz o cabeçalho da segunda noite santa, porque eu aproveito as noites santas para fazer uma retrospectiva íntima, né? Então, a segunda noite santa, por exemplo, aqui no caderno do ano passado, né? Tá vendo? Do ano passado, eu já tô de novo. Terce ano, de 2017, né? Ela diz assim, segunda noite santa, recebo de aquário a água da vida, o poder da cura, do portal de aquário emanam as forças espirituais dos anjos. E aí eu aproveito para olhar, né? Como é que foi minha saúde, como é que eu me alimentei. Faço uma retrospectiva. E aí, aqui, eu olho aqui, faço uma retrospectiva no final do caderno, né? Desse caderno de 2017. E faço uma redação afirmativa, objetiva, colocando assim, o que eu preciso trabalhar na minha saúde, o que eu preciso manter, o que eu preciso eliminar, né? Com certeza, no meu caso, preciso achar um tempo na minha rotina para voltar às atividades físicas, porque eu, desde maio deste ano, me desequilibrei e só consegui alguns poucos dias seguidos de caminhada. Então, enquanto eu estiver viajando, eu preciso também. Então, é isso. E o caderno, ele segue, ele segue assim, eu começo o caderno todo ano com as Noites Santas. Antes das Noites Santas ainda, eu faço um calendário à mão, olha. Depois eu vou colocando alguns versos, algumas coisas que eu gosto, né? Faço uns objetivos para o ano. Eu sou muito, sou muito, assim, sabe, de... É que eu vou firme, faço umas coisas, depois começo a Primeira Noite Santa, vou seguindo as noites, né? Aí vou colocando tudo que me agrada, assim, né? Uns levantamentos. Aí, todo mês eu faço, eu desenho o mesário, digamos assim, né? Com as atividades que eu preciso e vou seguindo. Aqui vão coisas do cotidiano, olha lá, até a folhinha que uma criança me deu. Vão coisas do cotidiano, até cursos mesmo que eu dou, oficinas, palestras. Aqui vai tudo, olha lá, né? Toda a programação. Então, por isso, é que muitas vezes eu caminho com os dois, né? Com os dois cadernos. Principalmente quando não dá tempo para passar o planejamento daqui, daquela aula, para cá. Então, quando eu passo, eu já renovo. Eu já vejo que deu certo, que não deu. Então, eles vão fazendo uma evolutiva. Então, é isso. A Emily me pediu, né? Que falasse um pouco mais dos cadernos. E qualquer dia desse eu vou fazer uma exposição, porque eu tenho esses cadernos desde 1996, né? Então, são 21 anos de cadernos ininterruptos. Todo ano um, com capas diferentes. E foi por isso que a tese, olha aqui ela, sempre perto, né? A tese, ela é assim também, né? Ela é desse tipo, porque ela é o meu modo de existir, né? E eu existo pelos cadernos. Olha esse aqui de 2016. Uma delícia, né? Agora, eu gosto de mostrar assim, ó. Caderno de 2016. Olha como é que terminou. Tá, 2017 tá terminando. E ainda tem páginas intensas aqui pra escrever. Entre elas, esse plantão que tá sendo, vou falar, uma delícia. Sigo com vocês até dia 8 de plantão. Aqui todo dia, escrevendo, bordando, tecendo, ontem até as 3 da manhã. E aí, sigo por aqui. E vamos interagir. Turmas do percurso online. Turmas da nossa Pensar a Boneca para Sentir da Criança Online. Olha lá, estamos de recuperação. Vamos trabalhando. E aí, sigo por aqui.